Vocês vão conhecer o rei Agora olhem só no que eu me tornei Tudo que eu quero é ser o herói da vez Ritoshi eu nunca vou perdoar o que você fez Eu lidero esses mega dos capitais A das gigantes e até seres imortais Detalho rolos com o poder do meu bancário É que cê não viu a vibe do Spur de ArchonLive Eu sei que cê escudo do frente Eu não sou do mal, não, eu sou diferente Eu até feio, caio na frente Com o acaso não, meu porno é insolente Cê vai ver o teu ó, se der meio tim Se ficar de noite, raio pra outra vez Mas não sou com o sol, cê nem vai sentir Não sou fácil um corte, minha santuária é trezeira De dedo em dedo cê sabe Que vou voltar sendo brabo demais Horto retalho eu te transo em pedaia E eu vou voar com as asas da liberdade Oh, 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 haki Já cara capaz de se converter em ki É crescente demais, eu me sinto brulh E só de respirar eu posso te destruir Horto killi Usando dois exames daqui Te bater tanto tipo baqui Satoro do olho e o sol ele abre, ele abre Eu sei que eu sou frio e quente Escuta essa voz que ele corra na minha mente Notei que vou ser inteligente Mas eu sou melhor e eu tô um paz a frente Tchau embarcação, eu sou espadachim Sei que eu morri oito, mas dezoito é ver Na talenta é dó Tá dentro de mim Minha mãe vazou fome, eu ela morreu Botei diferente E dessa vez mais um profile E eu saí da minha frente Ou isso vai ser uma zagre Se you want me Quer brigar eu não vou fugir Te esconde Mas eu te avisei ali Só vem, na vai Eu não falharei Ex-seporto da modernidade Nunca morrerei Enquanto eu não for eu vou cair Essa área tá um fai Seed no beat tá nice Mhzinho tá no hype E na vai, na vai, on